Um espaço de promoção da inovação de forma ampla e completa. Essa é a proposta do CIBIS Conference 2024, evento que aconteceu de 17 a 21 de junho nas instalações do InovaUSP e do Centro de Difusão Internacional da Universidade de São Paulo. A iniciativa foi organizada em parceria pela USPIN, Agência USP de Inovação, InovaUSP e da FEA USP e contou ainda com outros dois importantes eventos dentro de sua programação. A 22ª edição da Triple Helix Conference e a Conferência Fortex Sudeste. Nós estamos indo para a 7ª edição do CIBIS, que é o Encontro de Ciências e Negócios. É um evento que tem crescido bastante. O ano passado tivemos mais de 3 mil participantes. Esperamos algo dessa magnitude, talvez até um pouco maior esse ano. Esse ano nós temos várias parcerias. Temos o Fortex Sudeste, temos a Triple Helix Conference, que faz a sua 22ª edição, dentre outras. Acho que a contribuição é muito importante, porque é uma oportunidade para nós apresentarmos as tecnologias desenvolvidas dentro da Universidade de São Paulo, através dos nossos centros de pesquisa, que muitas vezes estão como Embrapis, como CEPIDs, como CPIs, dos parceiros também do evento. Vamos estar aqui presente o IPT, o Instituto Butantan, a Unifesp, etc. Sebrae for Startups, a Sousa Corporation e assim por diante. Então é uma oportunidade muito interessante de apresentarmos as tecnologias e também as nossas startups incubadas. Então o evento tem gerado esse interesse crescente, porque é uma oportunidade da Universidade se apresentar também. Não só da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, de certa forma, lidera esse ecossistema de pesquisa e inovação de base científica e tecnológica, mas junto com a Unifesp, nós estamos mobilizando todo o ecossistema de pesquisa e inovação de base tecnológica, como eu já citei anteriormente. Agora, professor, a programação está dividida em eixos temáticos por dias. Como é que foi feita essa escolha? Qual foi a dinâmica? Então, essa tem uma... Obrigado pela pergunta, bem importante, porque nós decidimos montar a programação alinhada com a chamada Nova Indústria Brasil, que a mídia tem chamado do programa de neoindustrialização. Então nós montamos, são seis missões, seis missões que juntas representam 300 bilhões de investimentos estimados até 2030. Boa parte já está alocada, já tem mais de 100 bilhões alocados. Então, e a missão 1, que vai ser no dia 1, vai ser sobre o agronegócio. A missão 2, dia 2, vai ser saúde. No dia 3, nós vamos ter a parte de cidades inteligentes e infraestrutura. No dia 4, nós vamos ter transformação digital e defesa, que vai ser a missão 4, dia 6. No dia 5, nós vamos ter a bioeconomia e descarbonização. Então, todas as atividades do evento, que são as plenárias, os painéis, a feira de startups, o show Rune, tecnologista, é montado de acordo com os temas das missões, que são, portanto, os temas também do nosso evento desse ano. Agora, professor, é impressionante o volume de participação de representantes internacionais, não só entre os speakers, mas também entre o público que veio prestigiar, veio buscar informações. Como é que o senhor faz essa leitura? Olha, o Brasil é a oitava economia do mundo, São Paulo é a décima cidade mais rica do mundo, São Paulo é o 27º ecossistema mais importante do mundo, à frente de cidades como Seattle, New Jersey e outros, e tem chamado a atenção. O Brasil de São Paulo representa 60% do investimento em Venture Capital em startups na América Latina, então, um ecossistema só. O ecossistema de São Paulo está avaliado em 117 bilhões de dólares. Para ter ideia, o segundo ecossistema da América Latina é o México, está avaliado em 30 bilhões. Tem uma diferença muito grande, então, há um interesse generalizado de conhecer. Essa conferência que nós estamos trazendo, a Tripolheelix Conference, que em sua 22ª edição, ano passado foi em Barcelona, anterior foi em Florença, ela roda o mundo. Também veio para o Brasil em busca por conta desse interesse. Então, nós estamos com a delegação de dezenas de chineses, dezenas de americanos, dezenas de europeus, nigerianos, coreanos e assim por diante. Então, eu acho que é o reflexo da pujança do nosso ecossistema de inovação e da Universidade de São Paulo dentro desse ecossistema como um ator-chave, como em qualquer ecossistema maduro do mundo. Professor, na leitura do senhor, de que forma eventos dessa natureza contribuem para a missão da USP? E de que forma a USP contribui para essa iniciativa de aproximação da academia, dos centros de pesquisa com a iniciativa privada? Acho que uma das grandes missões da USP é a aproximação com a sociedade. E essa aproximação com a sociedade, no sentido amplo do conceito. Então, aproximar do setor público, aproximarmos das empresas, aproximarmos de entidades governamentais e não governamentais. Então, isso é função da universidade. Então, quando nós fazemos um evento que tem essa finalidade, que possibilita aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos servidores, nos aproximarmos desse mundo, na hora que nós nos tornamos permeáveis à opinião da sociedade, à opinião de empresários, à opinião de governos, aí realmente nós nos tornamos uma universidade que tem por finalidade melhorar a qualidade de vida dos paulistas. Acho que isso é o objetivo desse encontro, esse é o objetivo da universidade. E, certamente, a inovação é uma das grandes metas dessa gestão reitoral. Agora, nós sabemos que as dinâmicas em torno desse universo acadêmico são diferentes, são distintas da dinâmica da iniciativa privada. De que forma o senhor acredita que essa diferença pode ser superada em prol dos resultados que o senhor acaba de comentar? Elas são diferentes, mas não são antagônicas. Todos nós temos o mesmo objetivo. O nosso é de gerar conhecimento, é de transformar esse conhecimento para a sociedade. E, obviamente, nós precisamos da empresa. Vamos imaginar que nós estamos fazendo um produto. Se nós fizermos um produto e deixarmos aqui nas prateleiras das universidades, isso não vai reverter em benefícios para a sociedade. Quem vai transformar esse produto e vai fazer economia de escala e chegar na população são as empresas. E as empresas também nos ajudam a desenvolver a parte científica do produto. Obviamente, quando nós vamos para o setor público, nas políticas públicas, essa parceria ainda fica muito mais fácil de ser entendida. Dividida por áreas do conhecimento, a conferência separou todo o primeiro dia para falar sobre inovação na agricultura, o que sinaliza a importância da área para a academia e o setor produtivo. Professor, como é que a Secretaria avalia o fato de que um evento dessa natureza dedica o primeiro dia inteiro a falar sobre inovação na agricultura? Como vocês recebem isso e qual é a avaliação de vocês sobre essa iniciativa? É ótima a iniciativa. Então, a gente está voltando, olhando para trás, lá pela década de 50, o viaduto do chá era em cima de uma fazenda. Ou seja, a agricultura, a pecuária, faziam parte do dia a dia da sociedade e estavam no centro da capital paulista. E volta para o centro da capital paulista, volta para o centro do Estado, por conta dessa proposta, desse evento, que é uma primeira etapa de todo o esforço que a gente tem feito com o governador Tarcês e com o secretário Guilherme Piai para trazer a agricultura de volta para o conhecimento, para a mente das pessoas. A roupa que você usa é o algodão, é a agricultura. A cerveja que você bebe é o quê? É cevada, é lúpulo, é a agricultura. A sua comida é a agricultura, a sua roupa é a agricultura. A agricultura é o centro da nossa sociedade. Agora, uma questão que é muito latente é que a dinâmica no serviço público, a dinâmica na universidade pública e a dinâmica no setor privado, principalmente quando a gente fala sobre indústria, é diferente. Como conciliar isso para conseguir transformar isso em inovação e inovação aplicada à sociedade? A gente precisa entender os atributos de satisfação de todas essas pessoas na cadeia de valor e entender como a gente pode atender a essas pessoas, a essas demandas, do jeito que a gente está preparado. E quando não estiver preparado, procurar alguém ao nosso lado para se preparar, para nos complementar. É isso que a gente está fazendo. É por isso que em 23 de maio nós assinamos a Secretaria da Agricultura e a Universidade de São Paulo um acordo total, macro, full. Todos os nossos institutos, todas as faculdades, todas as coisas das duas áreas, Secretaria da Agricultura, área pública executiva, Secretaria da Agricultura, enquanto representante dos agricultores nas 43 câmaras setoriais. Quando a gente faz pesquisa de intenção, de necessidade, a gente pergunta para o usuário final. E trazer isso para dentro da USP, que é o melhor, pode não ser o maior centro do mundo, mas é o melhor centro da agricultura tropical, do conhecimento tropical, da física, da química, da engenharia que a gente tem no mundo. É aqui, é a USP. Agora, na sua fala, o senhor se estudou muito sobre a importância dessa questão da inovação no que se relaciona a essa relação da agricultura com a questão ambiental. Qual é a sua leitura disso e de que forma a universidade pode contribuir com isso? Pode contribuir muito. Se a gente fizer sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. Inovar é fazer a coisa diferente, seja de um jeito diferente, seja olhando para coisas diferentes. Não tem lugar melhor do que a universidade que renova suas cabeças todo ano. Entram alunos novos, com cultura nova, com história de vida nova, com demandas novas. E encontram os professores já tarimbados, os mestrados, os mestrandos mestres, os doutorandos, os doutores, os pós-doutores, todos eles juntos, não em clusters fechados, mas de uma maneira sistêmica. A abordagem que o Carlotti está dando para isso, a abordagem que o Saibis traz para isso, é olhar isso de forma sistêmica. Todos nós, juntos, somos melhores, somos maiores. E a USP é o centro disso, é fantástico. A USP é a USP é a USP é a USP é a USP. A USP é a USP é a USP. A USP é a USP é a USP. Legenda Adriana Zanotto